É isso! O primeiro jogador, o primeiro jogador! Boa legal! O primeiro jogador será para a parte do jogador? O velário está no certo! Vai amassar lá também! Mariano Bolivar, Serra Alegre Mori Breus, Blanc Ayam, Anto Managad Moistil Darwin, Inforcianola, Reward Kesa Pata Poirão, Maginari, 2-2 Vamos lá, vamos lá. o 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